Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Nubank, o cartão virtual do Nubank. Foi lançado o cartão virtual para clientes que foram recém-aprovados e também para os clientes antigos. É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Não podemos deixar de passar aqui no canal também essa novidade do Nubank, que foi o cartão virtual que foi lançado para os clientes recém-aprovados e os clientes antigos do Nubank. Como se fosse o cartão virtual da Nubank? Então, o cliente, assim que ele é aprovado, ele tinha que esperar chegar o cartão plástico para poder desbloquear e utilizar a sua conta. Com o cartão virtual do Nubank, ele não precisa esperar chegar o plástico na sua residência. Basta ele ser aprovado na conta do Nubank, 100%, foi aprovado, chegou lá, depois a senha tal, ele entra, ele consegue enxergar o cartão virtual, liberar o cartão virtual, desbloquear o cartão virtual e começar a utilizar o cartão. Então, ele pode utilizar o cartão em aplicativos, como Uber, Cabify, ele pode pagar contas pela internet, como o aplicativo Sport Life, ele pode também, Netflix, ele pode assinar revistas, ele pode fazer compras online em sites nacionais e internacionais com o cartão Nubank, mediante a variante do cartão, que se for gold, vai ser o gold, se for o plátino, será o plátino. Então, você terá aí as duas variantes, o gold e o plátino. Se você não é aprovado, você pode utilizar o cartão virtual antes de chegar ao cartão físico do Nubank. Leandro, qual é a vantagem do cartão virtual? O Nubank já está atrasado, na verdade, com o cartão virtual, porque muitos outros cartões já lançaram o cartão virtual há muito mais tempo. Então, o Nubank vem aos poucos lançando novidades, como a Nuconta, que também é só para alguns clientes que estão testando, e o virtual, não, o virtual é para todos os clientes recém-aprovados e os clientes antigos. Para que serve, então, Leandro, o cartão virtual? Ele é um meio de evitar fraudes. Por quê? Porque com o cartão físico, você digita os números do cartão físico, você é obrigado a digitar aquele código de segurança atrás, os quatro finais, o número do cartão, a validade do cartão, e aí um hacker que consegue ter o seu cartão físico, ele faz um estrago total. Com o cartão virtual, ele também pode fazer isso, mas é mais difícil, porque o cartão virtual vai mudando os números. Então, ele se torna um cartão muito mais difícil de clonar e também de dar golpe. Por isso que tantas empresas estão lançando cartão virtual aí para evitar fraudes. Este aí foi mais um lançamento do Nubank, o cartão virtual para quem já é cliente do Nubank. Está certo? Só para vocês entenderem também que o cartão virtual não é um cartão de crédito a mais do Nubank. Ele é o cartão, ele é o espelho, o cartão virtual é o espelho do seu cartão físico. Ou seja, você não vai ter dois limites não. O mesmo limite do seu cartão físico é o limite do seu cartão virtual. Então, não pensa você que vai ter um cartão físico e um virtual e terá dois limites que não terá. É um limite só. Usou o cartão virtual, vai descontando do seu cartão principal, que é o cartão físico. Assim que chegar o seu cartão, logicamente. E se você chegar no seu cartão físico e quiser usar o virtual, continua da mesma forma. Agora, você entende também que já existem cartões virtuais, como no Santander, como no Banco do Brasil. Só passei aqui para dar essa palhinha para vocês aí, para que vocês, aqueles que não estavam sabendo, agora estão sabendo pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então. Então, pessoal, eu estou atrasado com os abraços. Tem muitos abraços para me passar aqui no canal. Amanhã, depois, depois, até sábado aí eu acho que eu concluo os abraços de 2017, tá? Então, vocês pedirem o abraço aí, me aguentem que eu vou finalizar todos. Até sábado eu consigo mandar um abraço para todos vocês aí do canal, tá certo? Pessoal, eu quero mandar um abraço hoje, pessoal de Uberlândia, Minas Gerais, que está ligadinho aqui no nosso canal. Uberaba e Ituiutaba, o Triângulo Mineiro. Uberaba, Uberlândia e Ituiutaba, o Triângulo Mineiro. O pessoal de Itaú de Minas e o pessoal de Varginha. Um grande abraço para todos vocês, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus! Tchau, tchau!